Estávamos falando então sobre a questão, não sei se vocês observaram para comparar, viram que Paulo lá em Efésios diz a necessidade de amadurecimento, de crescermos em Cristo, no conhecimento de Cristo, sermos aperfeiçoados de fato, para que os falsos ensinos, as falsas doutrinas não nos enredem, não nos levem como um vento, não sei se vocês perceberam, é o que Pedro também trabalha aqui, essa necessidade de crescimento, que a gente vai ver para frente aqui, mas justamente o que Paulo ensina lá, é o que também Pedro ensina aqui, olha que coisa interessante, vamos para o segundo capítulo de Pedro, falar agora, nós falamos então no primeiro capítulo sobre Deus operar essa salvação, nossa responsabilidade de desenvolvê-la, aperfeiçoá-la, por todos esses meios aqui que Deus nos deu, estudo bíblico, o que é o que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo aqui, é justamente isso, a gente está se propondo então aqui a estudar, isso aqui é um recurso para aperfeiçoar a obra de Deus em nossas vidas, esse é um dos meios que a gente tem, então assim, estamos fazendo pelo menos algumas coisas já, glória a Deus. Capítulo 2, do verso 1 ao 22, eu não vou ler, tá, todo o capítulo aqui para a gente ganhar tempo, mas eu acho que seria interessante vocês depois aí em casa lerem, né, eu só vou pontuar aqui alguma coisa, tá, Pedro, ele enfatiza o fato de que Deus vai lidar com os falsos mestres, no capítulo 2 aqui, Paulo diz, ó, desculpa Pedro, né, Deus vai lidar, Deus vai cobrar com esses falsos ensinadores, então olha só como sempre houve, hoje não é novidade, tem aos montes, né, dentro de igreja, nós estamos falando aqui de perigos, de lutas, de problemas internos, nós estamos falando de dentro da igreja, a gente não está falando de gente que estão perseguindo, né, pessoas de fora da igreja lutando contra a igreja, nós estamos falando de problemas internos, é o que Pedro trabalha aqui, são problemas de dentro, tá bom, como diz alguns irmãos aí, de dentro, então eles dizem de dentro, então esses falsos ensinadores, gente com título e cargo, função de pastor, de professores de teologia, de pregadores, gente que exerce liderança, né, nas igrejas locais, professores de escola bíblica, enfim, todo esse pessoal que tem de alguma maneira um destaque, né, uma comunicação e usam a exposição bíblica, nem sempre essas pessoas são de Deus, irmãos, olha que coisa aqui complexa, né, então Pedro vai dizer aqui, eu vou ler os primeiros versículos aqui, tá, pelo menos os três primeiros do capítulo 2, só para a gente entender, ó, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, falsos ensinadores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão a sua dissolução, olha, muitos, não são poucos, né, muitos vão seguir as suas práticas, né, pecaminosas, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade, e por avareza farão de vocês negócio com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, então olha só, essas pessoas vão prestar contas a Deus mais cedo ou mais tarde, algumas mais tarde só, né, lá na eternidade, e aí o que eu percebo aqui, Pedro alertando, né, e serve para nós, para a gente ter muito cuidado com as pessoas que a gente ouve, o que a gente ouve, esse mundão aí de redes sociais, o mundão, a terra de ninguém da internet, né, os textos lá, que são aos milhões, bilhões, colocados lá, muitas vezes, amados, eles não são saudáveis, não são bons, o YouTube da vida, onde nós temos, graças a Deus, muita gente boa, muitos homens e mulheres de Deus, muitos ensinadores que não teríamos acesso, se não fosse esse meio, né, rede social, YouTube, enfim, é uma bênção, mas por outro lado, muita cautela, porque tem muita gente aí, que não é de Deus, ensinando coisas assim, complicadas, né, então assim, como eu já disse, as redes sociais, postam o que querem, né, um monte de coisa, a gente tem que ter muito cuidado, nem sempre é fácil você identificar, discernir, identificar mesmo lá, que aquele conteúdo, ele não é tão bom, ou tem coisas lá, que de fato, são prejudiciais à vida cristã, muita cautela, as pessoas devem ter esse cuidado, infelizmente, muitas não têm, mas é o que Pedro alerta aqui, cuidado com esses falsos mestres, falsos profetas, tem entre vocês, o interesse deles, na verdade, é o que vocês podem render para eles, eles vão fazer negócio da vida de vocês, né, pregadores, profetas, não é certo, que entre aspas, profetizam, abençoam essas pessoas, mas de olho, irmão, na bênção, a outra bênção lá, que eles consideram, né, aí eles falam assim, meu irmão, me abençoa, falou me abençoa, pode entender, que não é outra coisa, não é oração, não é outra coisa não, é o, hoje nem tem mais cheque, é o pix, ah, diga. E aí, a gente, a gente para para ver, tudo isso, nunca, o evangelho, foi tão defamado, como nessa geração, por conta dessas pessoas, né, é, infelizmente, a geração é o, é o, quando o evangelho está sendo mais defamado, por causa desse tipo de, de pessoas, sempre houve também, né, como a gente fala aqui, sempre houve, a gente pega lá em Atos dos Apóstolos, lá, um homem chamado Elimas, né, o tal de Bargesus, é, e aí, ele viu lá, agora nem recordo se era Pedro, se era Paulo, tá lá, operando milagre, Deus através dele operando milagre, ele disse, o que, rapaz, essa mágica eu não sei fazer não, aí quis comprar, né, Simão o Mágico, Simão o Mágico, e ele disse, rapaz, ó, quanto você quer ir por esse dom aí, porque ele pensou, vou ganhar um bocado de dinheiro com esse negócio, era o Mágico lá, enrolava o povo, né, quando ele viu aquela mágica lá na cabeça dele, a mágica, ele disse, quanto é? Aí, acho que foi Pedro mesmo, disse, olha, para a tua perdição seja o teu dinheiro, né, você está em laço, de perdição, enfim, deu até uma palavra dura pra ele lá, daí vem o termo simonia, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa língua portuguesa tem aí a palavra simonia, simonia é você comprar as coisas sagradas por dinheiro, tá, então, esse termo da língua portuguesa vem lá de Simão aí, porque quis comprar, então simonia é quando a pessoa, ela quer, de alguma maneira, né, por essa via do dinheiro, utilizar as coisas espirituais, muito complicado, já havia na época de Pedro, hoje, como a irmã Ana Cláudia disse, né, se avolumou, então isso assim a gente tem de baseada, nós temos aos montes, pessoas que elas visam o dinheiro, e a motivação delas é o dinheiro, nós entendemos que pastores devem ser sustentados financeiramente pelas suas igrejas, né, Paulo ensina isso em 1 Timóteo capítulo de número 5, a partir do verso 18, 18, 19, ele ensina também em 1 Coríntios capítulo de número 9, então há esse ensinamento sim, mas homens sérios, homens de Deus, Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 5,18, são dignos de salário honrosos, olha só, né, duplos honorários, ele vai dizer lá, ou seja, um salário digno, são, eles são merecedores, aqueles que trabalham na doutrina, na palavra, no ensinamento, no aconselhamento, no pastoreio, no cuidado do povo, aí essas pessoas, elas são, de fato, merecedoras de um sustento financeiro pela comunidade, né, Paulo trabalha essa questão aí, ué, se a gente está semeando aqui as coisas espirituais, não é, não é muito que vocês, que a gente, não é aproveite o que ele fala, mas que a gente desfrute, né, das temporais, então, quem anuncia o evangelho, que viva do evangelho, o problema é a motivação, o problema é se essas pessoas, de fato, são dignas, o problema é se essas pessoas, elas, são aproveitadoras, né, se não tem o chamado, se elas não servem de fato, mas elas só querem, mesmo aí o, a oferta, né, o cachê, tá certo? O denário, mas vamos lá, enquanto isso, esta é uma das três passagens, né, bíblica, que especificam sinais pelos quais os falsos mestres podem ser reconhecidos, então, olha só, que coisa interessante, né, aqui a gente vê, que, esses, esse texto aqui, ele traz para nós, né, depois vocês lendo lá, vai falar de Balaão, inclusive, aqui, tá, tô dando uma olhada dela rapidinho aqui, eu li tudo, mas, agora eu tô vendo aqui rapidinho, vai falar, inclusive, de Balaão, lá do Antigo Testamento, lembra de Balaão? Que ele também foi lá profetizar, foi, agradar lá o rei Balaque, né, e que ele fez, me dá o dinheiro, quero o prêmio do dinheiro, de qualquer jeito, profetizou maldição, inventou, fez mandinga, não sei o que, mesmo sabendo que não era para fazer aquilo, né, era um profeta que possivelmente tinha o conhecimento de Deus, esse Balaão, possivelmente ele conhecia Yavé, a despeito disso, mesmo conhecendo Deus, ele foi lá e ainda quis, porque ele amava o dinheiro, diz o texto aqui, o prêmio, né, ele amou o prêmio dessa injustiça, e ele foi lá, e Deus teve que usar o jumento lá, a jumenta, sei lá, não sei se era macho, se era fêmea, que lá fala o jumento aqui, a jumenta, mas enfim, eu ia falar burro, né, mas às vezes dá uma conotação de xingamento, e eu não posso xingar, né, a gente não xinga não, sei lá, os nossos xingamentos são diferentes, filho de Belial, então vamos lá, o jumento aqui, Deus teve que usar esse animal para intervir na loucura do profeta, hoje não é tão diferente, a gente percebe que muitas vezes aí tem pessoas que elas de fato são motivadas pelo dinheiro e não pela sinceridade, pelo chamado, não são responsáveis, e aí vende mensagem no sentido, de todo sentido da palavra, vende mensagem, né, negocina os valores, pregam para agradar um, dependendo da igreja, da pessoa, enfim, é aquela loucura, vamos para o capítulo 3, para nós encerrarmos essa carta aqui, tá, 5 minutos, não mais que isso, quero trazer para vocês aqui, o capítulo 3, né, do verso 1 ao verso 14, é, o fim, é iminente, né, do mundo motiva os piedosos, então o capítulo 3 aqui, eu coloquei esse título, tá, o fim iminente, né, o fim próximo do mundo motiva os piedosos, Pedro, ele escreve duas atitudes aqui, ó, que as pessoas adotam em resposta à promessa da vinda de Cristo, então o capítulo 3, ele vai falar sobre a promessa da vinda de Cristo, né, então, estão duas atitudes, a primeira, são os incrédulos, eles zombam, né, afirmando que tudo continuará como sempre, é, foi desde o início da criação, irmãos, vocês já, é, foram falar para alguém, ó, de fato, Deus vai julgar esse mundo, Jesus vai vir buscar a igreja, a pessoa fala, é, isso aí eu ouço desde que eu era, menino, desde, sei lá quanto tempo, né, isso aí a gente ouve, ó, faz tempo, meus avós já falavam isso, meus pais já falavam isso, que conversa fiada, ele vai vir, é o que aconteceu aqui, né, vamos, meu professor, já, é, falando um pouquinho em relação a isso, eles acham que vai acontecer, em 2012, né, vai ter uns barquinhos lá, e vai quem tem dinheiro, quem não tiver, e tiver, legal, vai, e não vai, e porque está na Bíblia, não vai acontecer, eu estou, muitas vezes, questionado em relação a isso, é, então, é, as pessoas, ah, não, mas isso vai acontecer, não, está escrito lá, a gente dá um jeito de mudar isso, de resolver isso, é, mas, eu não, acho que vocês não vão conseguir não, eles ficam pra comigo aqui, vocês estão percebendo que nós estamos falando aqui, ó, de hoje, acontecia antes, as mesmas coisas, irmãos, não mudou absolutamente nada, ser humano é ser humano, incrédulo é incrédulo, a tecnologia, dois mil anos depois, isso não muda nada, os questionamentos, a incredulidade, a hostilidade, a rebeldia contra Deus, o desprezo das escrituras sagradas, sempre houve, irmãos, na humanidade, é a natureza humana, pecadora e corrompida, rejeitando Deus, então não tem novidade, se nós perguntarmos hoje, século XXI, com toda essa tecnologia, com todo o conhecimento acumulado, se a gente pegar um erudito, pessoas aí inteligentes, né, e tudo mais, intelectuais, eles vão ter os mesmos questionamentos do que esse povo aqui de dois mil anos atrás, então olha como essas pessoas são atrasadas, elas se julgam, gente sofisticada, né, gente que é, os cristãos que são medievais, os cristãos são retrógrados, né, gente bitolada, e tudo mais, olha o que a Bíblia diz aqui, são loucos, né, são gente sem entendimento nenhum, então é por isso que Paulo vai dizer que Deus escolhe as coisas que para esse mundo são loucas, e rejeita as coisas que para esse mundo são sábias, onde está o inquiridor desse século? onde está o sábio? onde está o escriba? 1 Coríntios capítulo 1, Paulo vai dizer, cadê vocês? Deus escolhe as coisas que não são para ser, né, então é bem interessante, Deus apanha os sábios na sua própria sabedoria, sabedoria, mas essa sabedoria limitada, humana, como diz Tiago, animal, diabólica, terrena, então eu percebo aqui, que Pedro, é a mesma situação que ele enfrenta, está enfrentando aqui, é o que nós enfrentamos até hoje, e que vai ser enfrentado, porque o ser humano, ele é limitado mesmo, ele pensa, né, que pode questionar, que sabe, e olha o capítulo 3 aqui, verso 1 em diante, vou ler só uns versículos aqui, para a gente entender aqui o conteúdo mesmo, Amados, escreva-vos agora, esta segunda carta, em ambas as quais, desperto com exortação, o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis, das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias viram escarnecedores, ó, gente escarnecendo, tirando um barato, né, porta do fundo, dos fundos, quem é mais um povo aí, que quer tirar um barato assim com Jesus, irmão, porta dos fundos, esses, alguns artistas, né, alguns ateus aí, eles são escarnecedores, então, sempre houve, ó, andando segundo os seus próprios desejos ilícitos, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, olha que engano deles, desse povo de hoje, desse aqui, que como eu disse, não é diferente, porque Pedro vai dizer, como assim? Está tudo igual? Se a gente ler o capítulo 2 aqui, verso 4 até o 9, Pedro vai dar três exemplos que as coisas não estão tudo igual, desde a criação do mundo não, quando a gente fala, desde o que o mundo é mundo está tudo igual, desde o que eu me entendo por gente está tudo igual, não está coisa nenhuma, Pedro vai falar, Deus julgou os anjos que pecaram lá na eternidade, Deus trouxe um juízo, pediu conta do negócio, lá no mundo antigo, que ele fala no verso 5, eu estou falando do capítulo 2, tá? Verso 4, verso 5, do mundo antigo, trouxe o dilúvio, julgou então essas pessoas, o verso número 6, aqui, terceiro exemplo que ele dá, Sodoma e Gomorra, Deus trouxe também o juízo, puniu aquelas pessoas, então como assim Deus nunca interviu na história? Como Deus não interfere? Como Deus não cobra o pecado? Já fez isso três vezes no mínimo na história, vai fazer isso de novo, só que de uma forma cabal, uma forma assim, completa e para todos sempre, aí que o negócio vai pesar, e aí Pedro me falando, verso 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas, ou seja, pela água, pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição, olha o que Pedro vai dizer, o exemplo que ele pega, não chovia no tempo do dilúvio, não tinha chovido, nunca tinha chovido, não chovia, veja só, então assim, onde estavam as águas daquele dilúvio? Debaixo da terra, lençóis freáticos, estava tudo ali, o dilúvio veio, água de cima e água de baixo, veio tudo com a terra, agora ele diz, também da mesma forma, não vai ser mais com água, mas também os céus estão, como um tesouro ali, guardado, para o dia do juízo, e o fogo, como o apocalipse mostra, vai vir aí meteoros, e aí você fala, essa é conversa, bom, tá bom, Deus deu prova, três vezes na história, vai se experimentar a humanidade, a quarta vez, que Deus trará o juízo, de uma forma, como eu disse, cabal, completa, então ele ignora o testemunho do dilúvio, de Gênesis, e nas escrituras, o que é a prova de que Deus pode entrar, e entra na história, para julgar o pecado, o cristão escolhe, é a segunda atitude aqui, o cristão escolhe, levar a vida santa e piedosa, preparando-se para a vida, no novo céu, e na nova terra, que Deus um dia criará, então o capítulo 3 aqui, vai falar que esse fim iminente, do mundo, motiva os piedosos, se vocês lerem depois o capítulo 3, e eu sugiro que vocês leiam, toda a carta, três capítulos, mas aqui, se a gente está falando, o capítulo 3, leiam, que aí vocês vão perceber, então, Pedro falando, olha, a gente precisa andar em santidade, a gente precisa, estar em santo trato, em piedade, a gente precisa, viver como servo de Deus, a gente precisa se achar irrepreensível, santificado, então, é isso que Pedro trabalha, ó, Deus operando a salvação, nós com a responsabilidade, de andarmos com Deus, e sermos amadurecidos, né, Pedro fala dos falsos ensinos, os falsos profetas, fala a respeito da vinda de Cristo, que ela acontecerá, e isso produz em nós, uma esperança, e por isso nós vivemos, uma vida diante de Deus, e em contrapartida, os ímpios escarnecem, do final dos dias, mas isso aqui, é o resumo aí, e a conclusão dessa segunda, você acabou de participar, de mais uma aula, de um dos nossos cursos, seminário Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida, espero que tenha te abençoado, não só alargado, o seu conhecimento teológico, mas que tenha também, atingido o teu coração, para que você possa, cada dia a mais, reproduzir a vida de Deus, nas suas relações cotidianas, se você ainda não é, aluno oficial, de um dos nossos cursos, se inscreva, aqui no contato, que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga, nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe a vontade, e Deus te abençoe.